É isso, menina Agora vou lhe dizer Pra mim você não está com nada Uma caranga também vou ter E você vai querer entrar na jogada Mas sabe como é que é Você vai ficar a pé Vai, vai ficar a pé Vai, vai ficar a pé Vai, vai ficar a pé Nunca tenha medo Do seu inimigo Quando não é você Que começa a brigar Também nunca ande De cabeça baixa ou enganado Pois tem tudo que cai E do céu é sagrado Mariqui de baza Deixa a praia descoberta Uma onda vai A outra onda vem Não fique triste Pois o seu amor pode vir também Ei, nago Negra de barremalé Faz a terra do quilombo Subir, bate palma Bate com o pé Ei, nago Negra de barremalé Faz a terra do quilombo Subir, bate palma Bate com o pé Balabalô Ei, balabalôia 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 Eu e o meu amor E o meu amor Que foi-se embora Me deixando tanta dor Tanta tristeza No meu pobre coração E até jurou Não me deixar Que foi-se embora Para nunca mais voltar Eu e o meu amor E o meu amor Que foi-se embora Me deixando tanta dor Tanta tristeza No meu pobre coração Fui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto